Fala ai galera Tereza, aqui é o Felipe Felipe Número 184 X-Train Ones Eu corto o Boeing 737 MAX 8 para a flight virtual para fazer um ponte em São Paulo Guarulhos com Peixinho a Santiago do Chile Eu estou preparando para aeronave, galera. Então, logo, logo, cadê eu sair partindo? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Música Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. O blocador já está a caminho. Podemos acertar para os procedimentos de segurança que serão denunciados a seguir. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afidelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem no alcovo. Para abril, enchem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para posição vertical, atendendo o aviso de não... Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após o que sabe a vida. Informando que seu acidente é um plano. Esta é a nave que se encontra no bolsão da poltrona. Iniciando o pushback. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos... ...deveu estar o novo avião a todos os embarques. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo. E em nome da tripulação e de toda a família Fly, viveu em bom voo. Aploniênciaям cercada ao radio. , porém, a casa. Umaェ direitação, adicionamento miré 1 minuto. Depois que vocês assistirem,秽atação. Esse é ocyclismo oportuno. Até então o período de transparency. É muito melhor dizendo que ele instale bem o tempo. Então, Balko que o professor M e o professor S, Adriana, estive melhor usando a vida que eu conheci. Sia, urtil, recovery ao nariz e dставля. Ser powers para o центрante adicionировать sua vida, a gente que quer fazer forma rápida. Vamos lá. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 300 200 100 50 40 30 20 10 80 knots 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 41 42 42 42 42 43 43 45 45 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 46 48 49 41 44 45 46 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.